Senhoras e senhores, senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, nós estamos no Senado vivendo vários dias de exaustivas discussões e votos virtuais em função exclusiva daquilo que poderia chamar de desgraçada pandemia, que vem perturbando profundamente o mundo e, particularmente, o Brasil. Então, nessa tarefa, nós temos discutido e atendido várias carências de brasileiros. Os mais necessitados, os mais pobres, muitos desvalidos, mas também aqueles que estão sem rendimento, como as pequenas empresas, como os motoristas de aplicativos, enfim, uma infinidade de profissionais. É por isso que temos concedido o auxílio emergencial, que, como diz a própria palavra, é dentro de uma circunstância excepcional e por um prazo fixo de três meses. O Brasil, que já vinha sendo um país deficitário, acumulando vários déficits, está tendo que assumir esta função. Afinal, o Brasil tem que exercer uma função solidária, promover o bem de todos, está na Constituição. E, por isto, nesta hora tem uma função inevitável, indispensável, como sociedade política, que é o Estado, de atender, de pagar, temporariamente, mas tem que pagar. E é o que nós estamos fazendo. Decorrência disso, nós estamos fazendo, como senadores, como votantes, criando leis. E, nesta circunstância, tudo aquilo que for, eventualmente, supérfluo para esta contingência, precisa ser carriado para esta ajuda aos brasileiros carentes. Por isto, é que tenho apresentado, ultimamente, dois projetos, que ainda estão em fase de instrução e esperando pauta. Quais sejam, o PLN4, aquele que dizia a respeito a destinação de 20 bilhões de reais para a relatoria da peça orçamentária do Senado. Esta verba precisa ser transferida para os carentes, as vítimas de várias naturezas, dessa pandemia. E, por outra parte, a parcela que diz respeito ao fundo eleitoral, que não é urgente. Afinal, há um valor mais alto, que é a vida e a saúde dos brasileiros. Com esse projeto, 11-23, eu espero que, dentro de poucos dias, o presidente do Senado, em exercício, faça a devida discussão e destinação. Afinal, é a hora da solidariedade, é a hora do sacrifício de todos nós, porque depois a tarefa será ainda muito intensa. Precisaremos recuperar este Brasil, que vai voltar desta pandemia, vai voltar mais pobre, mais carente, mais endividado. Mas nós temos bravura. Os brasileiros têm experiências com dificuldades. e nós haveremos de recuperar este país no mais curto tempo possível. É o que eu gostaria de dizer nesta oportunidade, dentro desta situação de um expediente excepcional aqui no Senado.